Bom, primeiro agradecer a prefeita Rosário, porque todas as vezes que a gente vem aqui ao Canindé, geralmente a gente marca o vítima hora, não é perfeita. Nós marcamos essa atividade ontem e ela se empenhou totalmente para que nós tivéssemos um excelente público aqui na Câmara Municipal de Canindé. E sempre nos recebe muito bem. Esse pacote, esse conjunto de obras de recuperação de estradas que foi lançado pelo governador há 15 dias atrás, é muito importante, porque o governo do estado, o governador Camilo Santana, estará investindo por volta de R$ 220 milhões, serão 59 trechos sendo recuperados, serão 1.713 quilômetros de estradas recuperadas, isso vai equivaler a 86 municípios beneficiados. E essa estrada aqui, Santa Quitéria-Canindé, aliás, vai ser recuperada de Canindé até Santa Quitéria, até Hidrolândia e até aquele tesão lá que liga a Ipoeiras e ao Ipu, ela tem uma importância muito grande, porque a quantidade de romeiros que visita Canindé todo ano por essa estrada é uma quantidade realmente muito grande. Então, é muito bom, é muito importante para o governador Camilo, mais uma vez, estar aqui em Canindé, lançando mais uma obra, mais uma ordem de serviço, e como eu convidei aqui com a prefeita e ela me disse, em breve, o governador virá pessoalmente, como já veio várias vezes aqui a Canindé, para inaugurar a obra mais importante que a prefeita solicitou, que é exatamente o corredor religioso, que já está praticamente concluído. Então, para nós é uma grande honra mais uma vez estarmos aqui em Canindé e queremos agradecer a todos os órgãos de imprensa, de comunicação, que estão aqui fazendo a conversa. Quando começar a obra? A ideia também é que a empresa já está se mobilizando, eu acredito que já na próxima semana a obra está começando. Há um pedido, Antônio Nelson, com relação a 257 Canindé, Garatuba, Maciço de Baturité, para uma recuperação, para uma operação de tapa-buracos. Há um planejamento também nesse sentido e também a questão do rosto do mato. O rosto é uma atividade normal que vai ser feita. Aliás, já começou a ser feita em várias estradas do Ceará. É porque eles só fazem o rosto quando para de chover. Se você fizer o rosto churrando, o mato cresce de novo. Com relação a essas estradas que precisam apenas de tapa-buracos, isso aí é uma atividade normal que vai continuar sendo feita. Agora, após concluir esses 1.713 quilômetros, que já é um investimento muito alto de 220 milhões, a própria Superintendência de Obras Públicas tem os seus contratos permanentes, licitados, de recuperação de estradas. Então, isso vai ser feito. Agora, ali no Maciço de Baturité, nós demos, na semana passada, ordem de serviço de duas regiões importantes. Aracoiaba, a Baturité. E demos também a ordem de serviço, porque Guaramiranga é um dos locais de maior acesso turístico no estado. Então, aquela estradazinha ali, de Pernambuquinho até Guaramiranga, que são mais ou menos 10 quilômetros, também está sendo recuperada. É uma obra importante para o nosso município, devido ao fluxo que temos anualmente. Principalmente, agora, chegando a FET de São Francisco, veio em boa hora, né? E dizer da felicidade que nós estamos, de ter contemplado aquele trecho, que são as entradas da cidade, né? Passando ali pelo Doquinha, que caminhando ali no BNB, chega no Cajueiro e vai embora para Santa Quitéria, né? E a gente reivindicou também esse trecho de Aratuba, né? Como teve outras reivindicações que ficaram fora, que é o de Quixada ali, passando pelo campus da China. E com certeza o governador não vai deixar de fora, terminando esses trechos, ele vai iniciar nessas outras obras. Já tem a nossa reivindicação do município de Canindéia sobre isso. E dizer que eu estou feliz, satisfeita com essas parcerias. Estrada é essencial, está com medo, deteriorada. E tem um trecho muito importante, que eles têm que fazer o estudo solo, que é ali no Doquinha, porque não tem asfalto, porque ele já está fazendo a topografia e vai fazer, iniciar essa semana. E vamos dar cobertura, apoio, para que isso fique realmente perfeito. E vamos lá.